Sim, mais um domingo aqui com lendo comentários, respondendo perguntas e afins. Como vão todos vocês esse domingo ou nessa semana que você tá aí assistindo esse vídeo? Porque eu não sei se você assiste domingo, né? Você pode estar assistindo outro dia. Enfim, faz tempo que eu não faço isso e eu preciso voltar a fazer. Várias pessoas já comentaram comigo quando eu estive no Brasil. Silas, por que você não volta com... O record time de hoje tem uma indicação que foi uma indicação de um grande amigo, que é o Rodrigo, da Norris Import. Sim, o Rodrigão me mostrou essa banda lá do Brasa e falou assim, Silas, você precisa ouvir isso. E eu ouvi, e eu fiquei surpreso, que era... O nome da banda é Cold Steel e o nome do disco eu não lembro. O nome do disco que tem aí o Vingador, da Caverna do Dragão. O nome do disco é Deeper in the Greater Pain. Profundo dentro da grande dor. Mano, é o seguinte, do que se trata essa banda apesar dessa capa cafona aí? Não é a banda nada cafona, é uma banda, como a capa sugere, não é uma banda de metal melódico ruim. É, porque a capa é difícil, né? Mas é meio de propósito. Meio pra fazer um lance meio retrô, anos 70, 80 de heavy metal. Mas o som é o seguinte, é um trash slash hardcore. Imagina aquele hardcore tipo Hate Breeds em Nova York, essa onda meio hardcore de Nova York misturado com um trash bay area. Mano do céu, não tem nada de novo nesse som. Mas é de uma paudurecência sem precedentes. Casca grossíssima, uma banda com três guitarristas. Mano, confere aí se você gosta de trash hardcore. Valeu, Rodrigão, pela dica. Cold Steel, confere aí. O que está na caixa? Mano, vou pegar isso aqui daqui. Vou pegar isso daqui, vou começar por essa, que eu já abri. O que tem dentro da caixa? Como cheguei agora do Brasa, né? A gente tem uma pá de pacote aqui, que já era pra ter aberto no abril, de clientes. Todos esses pacotes que querem, que são de clientes. Não é nada que eu comprei, quero que não, né? Não comprei nada. E são coisas que eu vou fazer unboxing hoje, coisas que eu vou fazer vídeos, porque esses vídeos são patrocinados. Vamos lá. Esse daqui eu já tinha rasgado, mas eu lembrei que eu tinha que fazer unboxing. Temos isso aqui, que é o quê? O que é isso aqui? Flama FX50. Isso aqui que é... É um mini multi-efeito, tipo um pódio, lembra o pódio? É... Bagulho pra estudar, pra treinar, antes de entrar no palco. Primeiro, vamos ver o que tem dentro da caixa. Adesivo da flama. E uma fonte pra alimentar isso aqui. Agora vamos para o produto em si. Como é que é o nome dele mesmo? FX50. Tem delay, reverb. Aí, ó. Bonitinho, né? Bem pequeno. Ó, e tem um clipe de cinta, ó. Pode pôr no cinto e ficar dando um rolê e tocando. Hum... Legal. Esse é o Flama FX50. Em breve, de plastiquinho. Vamos ver se presta isso no review. E vou dar meus dois centavos e falar o quanto é legal e o quanto não é legal. É o que diz que seja, porque, mano... O bagulho é pra estudar, né? Pra dar aula, talvez. Pra um monte de coisa. Vamos abrir esse outro aqui. Que veio da... Kaline, se eu não me engano. Ou Kaline. Onde está a tesoura? Aqui. Essa caixa aqui. Eu nem lembro que os caras iam me mandar produtos novos. Eu sei que eles me mandaram. Chegou isso aqui antes de ir pro Brasil. E eu não abri. Aí eu falei pra eles assim, olha, se eu vou poder fazer vídeo quando eu voltar, hein? Acho que tem mais de um produto aqui. Mano. É durex. Abre. Ah, meu Deus. Tem mais um lado aqui. O que tem dentro desta caixa? Temos, acho que, acredito que dois ou três produtos. Vamos abrir aqui. É isso aqui. S8 Guitar Amplifier. Mini Ampli agora. Vamos ver o que que é esse S8 Guitar Amplifier. Essas coisas são, vamos lá, isopor. Fonte. Fonte de nove volts, provavelmente. Uma espuma aqui. Pézinhos de borracha com adesivo. Pézinhos parafusáveis. E o amplificador em dó. Ou em si, se você preferir. Olha que bonitinho. Um durex aqui. Olha aí, ó. O S8 Guitar Amplifier. O Kalini Escuro. Olha o nome do homem. Escuro. Ele não é claro, ele é escuro. Dá pra ler aí? Escuro. Ó, o amplificadorzinho aqui. Tem rapidinho? Delay, liga e desliga. Ah, a bateria é recarregável. Muito legal. Também faremos um review. Mandar ele em linha e microfonando esses falantes, né? Outro produto da Kalini K200 Guitar Amplifier. É outro ampli. Os caras estão lançando modelos diferentes. Qual é a diferença? E aí, vamos ver. Tem mais isopor. Um outro isopor com fonte. E aqui tem uns cabos. E pezinhos de plástico. Vamos ver o amplificadorzinho. Mais uma espuma ali. Esse aqui é diferente, né? Que é outro rolê. Aquele lá só tem delay. O som limpo e o som sujo. E esse daqui que é um... Faz foco, aê! Dois alto-falantes menores do que aquele. Ele ainda é menor do que aquele outro ampli. E vamos ver o que ele oferece. Black... Black... The Blacksmith. O nome do ampli. The Blacksmith. Bluetooth. O outro, pelo jeito, não tem. On-off. Master Volume. Power. Power. Chorus. Delay. Ah, esse aqui tem mais coisa. Chorus. Delay. Ganho, tonalidade, feedback. Um pouco mais de recursos que aquele outro. Ele é um pouco menor. Bacana. Vamos testar os dois e fazer vídeos. Agora tem um pacote que eu acredito... Esse outro pacote veio aqui dos Estados Unidos. Temos aqui um Camper. Esse daqui veio da Camper Americas. É um Camper Mini. É Mini o nome desse Camper? Como é que é o nome desse Camper? Bem, é muito... A GSB Audio mandou isso aqui pra mim. Que é a importadora oficial. Na verdade foi a Camper que mandou. Pela GSB Audio. Que é a importadora oficial aí no Brasil de Camper. Tonex. E várias outras coisas bacanas. A mulher é louco. Como é que abre isso aqui? Ah, é assim. Puta, como ele é pequenininho, cara. Ó. Ai, que louco. Ó, vamos abrir isso aqui. Pô, isso aqui é uma mão na roda. E bem pequenininho, velho. Se marcar, a próxima coisa que for no Brasil fazer com isso aqui. Ó, vamos ver o que tem aqui. Tem pezinhos de borracha. Adesivo do Camper. Fonte. Meu Deus, que plástico. Um papel que não serve pra nada. Manual. E o Camper em si. É bem bonitinho, hein? Olha que legal, cara. Em breve, um review desse Camper Profiler Mini. Acho que esse é o nome, né? Não tá o nome dele mesmo. Vamos ver. O Camper Profiler Player. Esse é o player. Diz a lenda que ele é exatamente a mesma coisa do que o seu irmão grandão. Mas sem a possibilidade de clonar amplificador. Você só pode pôr coisas que foram clonadas aqui dentro. Não sei quais as limitações. Não sei quanto ele é versátil. Bom, gente. Isso foi o que esteve dentro da caixa. Em breve, um review de todos esses produtos aqui. E é isso aí. Vamos voltar para o vídeo. Vocês viram aí vários unboxings. Um dos unboxings eu já fiz o vídeo dessa semana. Se você não assistiu, tá aparecendo o vídeo do Camper. Porque esse unboxing foi gravado antes de fazer o vídeo. Agora vamos parar de falar abobrinha e vamos ler perguntas de comentários dos... Rafael Villanova diz... Silas, fala mais sobre o retorno econômico nessa última viagem para o Brasil. Você disse nesse vídeo que teve apenas um workshop. Foi uma escolha ou um reflexo do mercado? Você acha que no futuro essas visitas vão ficar mais raras? Não, nada a ver. Ao contrário. Foi uma escolha fazer um workshop só lá na MT. Porque eu tive bastante pedido de workshop. Mas acabei não podendo atender pelo seguinte. Como a guitarra estava sendo lançada. Minha guitarra Signature. Se você não viu ainda. Está nesse vídeo que está aparecendo aqui. E aqui é o vídeo de demonstração. Vou deixar o link inclusive para o vídeo de demonstração da guitarra. Só o som. Lá no canal da Solar Guitars Gringo. Como essa guitarra foi lançada. Agora dia 19 de julho mundialmente. A gente queria fazer uma ação de marketing legal para divulgar o instrumento e etc. E eu... Como eu tinha que ensaiar com banda e tive que passar uns oito. A gente não teve muito ensaios. Eu tive oito ensaios com uma galera que eu não toco faz muito tempo. E o que acontece é o seguinte. Eu tive que me concentrar com isso. Então eu fiquei por São Paulo ensaiando para esse show do dia 1º de agosto. Que foi o show de lançamento lá no House of Legends. Foi um... Foi muito bacana. Teve sold out. Teve participações da Tainá. Do Guba Oliveira. Enfim. Foi bem bacana. Quem esteve lá viu. Então assim. Foi uma escolha minha não fazer nenhum workshop e ficar em São Paulo ensaiando. Foi por causa disso. Não tem nada a ver com a questão econômica ou... Enfim. Porque a minha prioridade era o lançamento da guitarra. Era essa festa que teve no Brasil. O link da Norris Importes está aí na descrição do vídeo. E no post fixado com o cupom REGONFIRE12. Se você comprar guitarra no... Como é que é o nome? Na pré-venda. As guitarras estão chegando agora no final de agosto. Se você comprar elas na pré-venda. Você pega 12% de desconto. Mais você pode pagar acho que em 12 vezes sem juros. Um negócio assim. PcNandes diz. O Tonex também não faz isso de poder mudar a caixa? Não entendi. Cara, isso é uma errata. Muita gente me corrigiu aí. E eu confundi as coisas. Porque no vídeo do Kemper essa semana. Eu falei que o Kemper é o único equipamento. Que depois que você faz o profiler. Depois que você faz a captura. Vamos dizer o seguinte. Você está fazendo cabeçote, caixa e microfone. Aí você fez uma foto daquilo. E trouxe para dentro do seu Kemper. Ou do seu Tonex. Ou do quadcórtex. São essas três. Algumas outras tecnologias que fazem esse tipo de captura. Então o que acontece é o seguinte. No quadcórtex isso não é possível. Quando você capta uma coisa. Ele não entende caixa e cabeçote separado. Porque se você tiver que fazer isso. Você vai fazer de um cálculo artificial. Então é uma aproximação. Mas o Tonex e o Kemper é possível fazer isso. Eu não estou certo. Porque eu não mexi nele. Mas o Tonex, cara. É possível fazer isso. Quando você baixa alguma coisa. Quando você faz a captura. Quando você baixa alguma coisa da livraria deles. Eu acho que não é possível. Já o Kemper é possível fazer de sempre. De novo. Só para a galera entender o que eu estou falando. Quando você usa essa tecnologia de capturar o timbre. Meio que clonar o timbre. E pôr para dentro desses equipamentos. Você pode fazer ou só o cabeçote. Como você faz no Kemper. No Tonex. Ou mesmo no quadcórtex. Mas você está capturando só o cabeçote. E depois você põe o impulso response. Tudo bem. Aí é uma coisa. Mas quando você captura tudo. O único que faz isso mesmo. Da maneira mais legal. É o Kemper. O Tonex faz isso. Mas eu acho que tem algumas limitações. Mas é. Só uma. Uma. Uma errata aí do vídeo. Que eu falei que o único seria o Kemper. Mas não. O Tonex também faz. Mas eu acho que com algumas limitações. O problema é que é muito equipamento. Que já passou pela minha mão. Coisas que eu uso muito. E coisas que eu simplesmente só demonstrei. Então. Rick Silva 9129 diz. Silas por favor. Responde essa para mim. Como usar pedal de coros estéreo. Para dividir o sinal da guitarra. E deixar o som maior. Tanto em um ampli. Sem. Sem de return. Quanto em uma pedaleira. Ou pedal que emule um ampli. Obrigado. Tamo junto. Cara. A primeira coisa que você precisa fazer. É explitar o sinal em dois. Ou seja. Separar o sinal em estéreo. Né. Aí você vai colocar o coros. Para ele. Vamos dizer o seguinte. Vamos primeiro pensar em uma pedaleira. Ok. Você tem lá a cadeia de sinal dentro da pedaleira. Um pedal de boost. Um ampli. E uma caixa. Se você tem uma caixa. E você colocar o coros estéreo antes. Ele vai transformar o sinal em mono. Então é melhor que você ponha. O coros. Depois do impulso response. Depois da caixa virtual que você está usando. A não ser que você tenha duas caixas. Que já está indo num processo estéreo. Aí você liga o coro depois. A mesma coisa no mundo real. No mundo real você vai ter que fazer isso com dois amplificadores. Para dentro de dois amplificadores diferentes. Essa é a única maneira de fazer isso. Eu acho que eu expliquei bem isso aí. Acho que sim. De Leon Araújo diz. Sua guitarra são picapes passivos com pré? Vi que tem um compartimento para bateria. Não. Minha guitarra Signature são EMGs ativos. Aí você tem um MG81 na ponte. Um MGSA no meio. Que é um single coil. E um MG60 no braço. Esses captadores aqui. E o que acontece? Eu tenho cinco posições. Então na primeira posição vou ter só esse humbucker. Na segunda posição vou ter esses dois misturados. Na terceira posição só esse. Na quarta esses dois misturados. E na quinta só esse. Então eu tenho uma versatilidade sônica bem interessante aqui. Só lembrando que como ele é ativo ele não separa as bobinas. A não ser que eu tivesse posto um outro knob com push pull. Mas eu não queria achar que não era necessário. E o que eu faço para ter um som mais blues e soft? Eu acho que já falei isso em algum vídeo. Se vocês olharem aqui. Não sei se dá para ver. Que o single coil está bem longe das cordas. Eu não sei se dá mesmo o sentido que eu estou querendo mostrar. Aí você está vendo isso? Ele está bem longe das cordas se comparado com os outros. Os dois estão bem mais próximos. Porque são captadores ativos. Os captadores ativos precisam ficar mais perto das cordas. Mas no caso desse aqui. Como eu vou usar na segunda e na quarta posição. Eu jogo esse captador bem longe para ele ficar com um som propositalmente fraco. E quando ele fica fraco. Quando ele mistura com os dois humbuckers agressivos. Fica um som mais doce, mais soft, mais blues. Boa dica essa, hein? É isso aí. Você pode fazer isso com captadores passivos também. Lembrando que a guitarrinha está aí com esse cupom de 12% plus. Esse cupom de 12% by the way é para qualquer guitarra solar no site da Norris Imports. Não só a minha. Gente, eu acho que falamos bem aí. Se você gostou do vídeo, deixe um like. Se você não gostou do vídeo, deixe um dislike, simples assim. Agora, se você acredita que esse canal traz informações relevantes para a sua vida de músico e guitarrista. Considere se inscrever nele. Mas se você se inscrever, não se esqueça de apertar o sininho para você receber as notificações que você vai entrar no ar. Me acompanhe nessas redes sociais. Vejo vocês aí na semana com mais Região Fire. Acho que vou nessa. Beijo. Fui. Tchau. 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 Tchau.